Você não sabe qual é o problema do seu currículo? Acha que ele não está bom o suficiente ou não faz ideia do que você pode melhorar? No vídeo de hoje, eu listei 10 coisas que você não deve colocar de jeito nenhum no seu currículo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Cuba. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda ao meu canal. Currículo profissional, se é um tema que sempre vai ter atualizações neste canal e na vida, esse tema é currículo. Por que, meu povo? Porque o mercado de trabalho está mudando com muita rapidez e nós temos que nos adaptar às demandas e necessidades de mercado. Então, no vídeo de hoje, eu concentrei 10 coisas que ou vocês não devem colocar no currículo ou vocês devem evitar ou só colocar quando for pedido. A primeira coisa que não deve existir no seu currículo, e aqui eu estou sendo muito taxativa, sem panos quentes, são erros de português. Gente, pelo amor de Deus, revisem o seu currículo. É um dos fatores que eliminam o seu currículo, tá? Isso faz você perder muitas oportunidades. Nossa, Adriana, que frescura! Só porque eu errei o meu português? Não é frescura, gente. Pensa o seguinte, eu vou contratar um funcionário, ele vai ter que escrever e-mails, ele vai ter que ter contato com os clientes internos e externos, vai ter que escrever relatório, vai ter que fazer apresentações. Isso é avaliado no currículo. Tem vários vídeos interessantes aqui no YouTube, dá uma pesquisada, que vai te ajudar nessa parte de ortografia, gramática, escrita correta. Não tem desculpa. Segundo, informações super mega pessoais. Por exemplo, você escrever, colocar hobbies no seu currículo. Ou você colocar documentação. Aqui, gente, eu vou fazer uma ressalva. A documentação, ela só é necessária, por exemplo, se a pessoa tem alguma certificação profissional importante. Por exemplo, da área de saúde, você tem que ter o seu registro. Se você é advogada, OAB é importante. Se você trabalha como motorista profissional, de caminhão, de táxi, de ônibus, carro particular, interessante você deixar claro que você tem a CNH profissional em casos muito específicos. O que não deve estar no currículo é o número do seu RG, CPF, carteira de trabalho, reservista, PIR, certidão de nascimento, entendeu? Isso não precisa e não deve estar no currículo. Outro caso, informações mentirosas. Desnecessário, né, gente? Isso pode queimar seu filme de um jeito. Não coloque experiências que você não teve. Não minta o período que você ficou na empresa. Não fale que você, de repente, ah, eu tenho inglês fluente. E você não fala nem o verbo to be. E o que está no seu currículo é o que eu vou avaliar. Então, se você falou pra mim que você tem inglês fluente, eu vou marcar uma entrevista em inglês com você. Nada de mentiras no currículo, combinado? É isso. Referências e pretensão salarial. Aqui, é depende, tá? A recomendação é evite. Mas, se você fosse candidatar a uma vaga e lá na descrição do trabalho, que é importante vocês lerem detalhadamente sempre, se nessa vaga, em específico, eles pedirem a pretensão salarial, você coloca e manda, tá? Mas, de um modo geral, nem referências pessoais e nem pretensão salarial devem ser colocadas no currículo. Não foi pedido? Não coloca. Simples assim. A mesma coisa em relação à foto. Quando eu falo que currículo é algo que nós devemos sempre atualizar, esse é um caso. O Brasil, ele é muito grande. Infelizmente, ainda tem empresas que pedem foto no currículo. Geralmente, são as empresas menores, mais tradicionais. Geralmente, não tem RH estruturado, ok? Porque a recomendação geral, isso não sou eu, Adriana, que estou falando, é um mercado, né? São outros consultores de RH, pessoas que trabalham, que são especialistas na área, falam isso. É que não precisa ter foto no currículo. Por quê? Porque hoje, gente, tem o LinkedIn, tem o Facebook, tem o Instagram. Se eu quiser saber quem é você, eu vou pesquisar suas redes sociais. Isso é fato, entendeu? O que você pode colocar no seu currículo é o link do seu LinkedIn. É a única rede social aceitável em um currículo. Então, se acaso, de novo, na descrição da vaga, estiver lá, currículo com foto, não coloquem qualquer foto. Não coloquem foto de balada. Foto com boné, sem camisa, mano, entendeu? Ou com decote. Ou de biquíni. Gente, é emprego. Pelo amor de Deus. Ele pode ser a 3 por 4, se você quiser, mas que passa credibilidade, que passa seriedade. Mas, em termos gerais, gente, de verdade, não precisa. Só coloquem foto se realmente for necessário. For um critério, for pedido pela empresa. Caso contrário, não. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Firmes e fortes? Enquanto vocês dão uma respirada entre uma dica e outra, já se inscreveram no canal? Então, se inscrevam. E para conteúdos exclusivos que não tem aqui no YouTube, me sigam no Instagram, até para ter um contato mais próximo comigo. Não precisa colocar como cabeçalho do currículo a famosa frase Curriculum vitae. Gente, por favor, isso é século passado, entendeu? O currículo tem que ter o seu nome em destaque, entendeu? O seu nome, informações pessoais, toda a ordem que eu já ensinei para vocês nos vídeos de currículo. Vou deixar a playlist aqui, aqui na descrição do vídeo também, para complementar esse vídeo. Objetivos que não são nada objetivos. Vou explicar. Aí eu vou lá fazer o meu currículo. Coloco o meu nome, as informações pessoais. Objetivo. Quero ser um profissional de muita competência em sua empresa, dando o meu melhor para qualquer cargo que você achar que eu estou apto a exercer. Gente, não! Eu já fiz um vídeo só falando sobre o objetivo no currículo mais mastigado que esse vídeo que eu fiz, impossível. Impossível. Está aqui no card, na descrição do vídeo. Eu não vou me alongar aqui. Eu quero que você assista esse vídeo, que lá eu me aprofundo muito nesse tema e dou tudo mastigadinho para vocês. Clichês. Dá até sono. Gente, o que seriam clichês no currículo? É você ficar se gabando, entendeu? Nas qualificações, principalmente. Qualificações, as pessoas geralmente colocam Sou uma pessoa responsável, proativa, pontual, que tenho muita facilidade em fazer amizade com as pessoas. Gente, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Esse tipo de coisa não cola em currículo. É clichê, gente. Mas é tão clichê. Sabe o que é clichê? Clichê é o que todo mundo faz. Se você coloca isso no seu currículo, mais 545 mil pessoas também colocaram. Isso não te destaca. Isso te desvaloriza. Tá? Então, eu também fiz um vídeo falando tudo sobre resumo das qualificações com exemplo, gente. Com modelos. Para vocês seguirem. Mais mastigado que isso também é impossível. Está aqui no card, está aqui na descrição do vídeo. A última é tanto prejudicial ao coração como aos olhos. Formatação inadequada em um currículo. Gente, como isso é triste. Formatação inadequada, o que seria isso? Usar fontes inadequadas. Sabe? Usar fontes que não trazem credibilidade. Entendeu? Pega a fonte da Disney e coloca no seu currículo. Gente, né? Que coisa. As principais fontes que devem estar no seu currículo, geralmente, são as mais tradicionais. Arial, Times New Roman, Verdana, Calibri. São ótimas fontes para você colocar no seu currículo. Geralmente, o tamanho pode variar de 9 a 11. No máximo, 12 para ressaltar algum título. Entendeu? Negrito, só para destacar títulos, destacar seu nome. Fonte preta sempre, mais tradicional. A formatação clean, que valorize as informações e não o visual. A grande maioria das empresas ainda privilegia a formatação simples e objetiva. Tem algumas empresas que são mais escoladas, que até fazem currículos cheios de formatações, cheios de inovação e tal. Existem as exceções. Mas aqui eu estou falando de uma maneira geral, tá? Se vocês quiserem que eu até pesquise sobre o tema para trazer essa informação de currículos criativos, currículos diferenciados, deixa aqui nos comentários para eu entender se essa é uma necessidade de vocês ou não. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Gostou desse vídeo? Curta esse vídeo? Compartilhe, gente, principalmente em grupos de WhatsApp. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito, quiserem sugerir coisas com... Exercitando, obviamente, a gentileza, o respeito, a educação, deixem aqui nos comentários, ok? Porque dependendo da demanda, eu faço uma parte 2 deste vídeo. Então já deixa o seu curtir, chuva de like nesse vídeo, aquelas, né? E um beijo imenso para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!